Nós criticamos o loteamento de cargos e estamos praticando. Nós criticamos trazer a oposição para a situação, para ter maioria e nós estamos praticando. Nazareno já teve posturas muito mais graves, acho que não é a primeira vez que o Nazareno faz essas posturas públicas assim em relação a partido ao governo. Eu quero dizer que tem uns que tem o direito de falar, falar e falar. A mim só cabe trabalhar, trabalhar e trabalhar. Quem for do Piauí e estiver escutando, saiba. É o mínimo que a minha dignidade exige. Não participo dessa composição para que o meu discurso tenha credibilidade, coerência e autenticidade. Significa rompimento. Rompimento na participação no governo e ser definitivo. Ou seja, oficialmente rompido. Com o governo do estado, com o governo federal, o deputado federal do PT piauiense, Nazareno Fonteles.